Numa distribuição, Team Action Ah não, de novo não A Zumbaçã não Parece que foi tanto tempo atrás A noite em que descobri que o homem que eu amava não era um ser humano A Zumbaçã, por que você nunca me disse que era o oitavo homem? Não confiava em mim? Ou será que você também não sabia de nada até então? Foi por isso que você desapareceu para sempre? Porque o choque da descoberta de que você era um ciborgue foi demais para você? Oitavo homem, o policial do futuro Versão brasileira Master Sound A Zumbaçã não pode ser Pois não, o que é? O senhor tem uma reunião com o comitê de planejamento da campanha daqui a 10 minutos. Certo. E quem é você? Yoko Gawa, Departamento de Relações Públicas. Se tiver um tempinho, acho que o senhor gostaria de ver o resultado de nossa última pesquisa de eleitores registrados. São bem animadores, senhor. Você acha que tenho chance, se resolver me candidatar à prefeitura? Quem? Eu, senhor? Sabe, eu nunca fui muito boa em prognósticos políticos, nem de futebol. Mas pessoalmente, acho que o senhor seria um ótimo prefeito. Eu votaria no senhor. Amo esta cidade de todo o coração. E não suporto ver o que acontece com ela. Traficantes por todo canto, distritos nas mãos de criminosos, a corrupção se infestando como um câncer. Acima de empresários, eu sou um sonhador. E este modelo é o meu sonho. Minha visão de uma cidade revitalizada, segura e limpa, e cujos cidadãos nunca mais terão medo. Colocou um if no lugar errado. É secretária do patrão? Na verdade, eu sou relações públicas. Eu sou paranoico. Você é policial, não é? Aposto que detesta a tira, certo? Não, na verdade, eu conheci um policial. Eles não têm utilidade nenhuma. Estão aguardando, senhor. Me desculpe, não pode esperar aqui. Tem que marcar a hora. Eu não vou demorar, senhor Daigo. Acho que não. O senhor Daigo não pode falar com você. Cai fora daqui. Ele é mudo? Acho que ele sabe falar, sim. Ah, então é machão, não é mesmo? Então vamos ver se você é tão macho assim. Espera aí, amigo. Por que quer dificultar as coisas? Por suas maneiras, presumo que é policial. Então fale de uma vez. O que quer? Ed Smith, esse nome não lhe diz alguma coisa? Que eu me lembre, não. O que o torna tão interessante? Ele é procurado, mas trabalhou muitos anos na sua empresa. Então eu pensei que o senhor poderia saber para onde ele foi. Procure no departamento pessoal. Esta firma tem centenas de empregados. Você não pode esperar que eu saiba onde moram todos... Ele não era um simples empregado, era um pesquisador muito talentoso. Você ouviu o que eu disse. Aposto que é uma maravilha trabalhar para esse cara, hein? Eu vou chamar a segurança, senhor. Entra. O que? Você de novo? Lembrou de mim, então? Entra. Eu não... Quero uma carona ou não? Estou obstruindo o trânsito. Por que não? Está bem. Me diga, você é policial ou não? Claro que não. Você me insultou com essa pergunta. Eu vou te levar para casa. Fique calmo. Não precisa sair do seu caminho, ou eu pego um táxi. Isso você já tentou, não se lembra? Não confia mais em mim? Desde o momento em que pus os olhos em você. O que estava fazendo na biotecnia? Procure uma pessoa desaparecida. Foi um cientista intelectual que desapareceu. Achei que o seu patrão teria alguma pista, pois o cara trabalhava para ele. Se você não é policial, então por que está fazendo isso? Duzentos por dia, sem incluir despesas. Detetive particular? Bingo! Não se preocupe. Não sei o que andaram lhe falando, mas estou limpo. Pergunte ao seu amigo, tira ou a qualquer policial. Todos falarão bem de mim. Uma vez eu conheci um detetive particular muitos anos atrás. Não me diga. É, maninha, você tem tido amigos muito incomuns. Me leva para o laboratório de pesquisa da South Street. Claro, sem problemas. Estarei lá às sete, se quiser companhia. Estou tentando nos matar. Se eu quisesse voar, alugaria um helicóptero. Me desculpe, Tio Tanaka. Quer dizer, quer dizer, chefe... Não olhe para trás. Cuidado! Estou começando a me arrepender de ter sugerido que você se tornasse um policial. Mas, chefe, eu... Vamos logo, temos que chegar à cena do crime. Eu sei, mas acho que já chegamos. Muito bem, andem. Qual é a situação aqui? Encurralamos um louco lá dentro, chefe. Há feridos? Está com uma artilharia pesada. Onze mortos até agora. O quê? Onze? Onze mortos até agora. Não atirem. Ele caiu. Abre o fogo! Meu Deus, que horror. Chefe, um minutinho, por favor. Sim, detetive. O que é? O senhor deveria dar uma olhada na arma dele. Acho que não é brinquedo de criança, se está me entendendo. Meu Deus. O que é? Ei, Zan! Como foi que você entrou aqui? A fechadura da sua porta é bem ordinária, cara. Tem vidrinhos de aspirinas mais difíceis de abrir do que a sua porta. Mas acho que não tem problema. Você não tem nada que vale a pena roubar mesmo. Por falar nisso, onde foi que você roubou aquele rádio? Esse estéreo é legalmente meu. Foi presente de aniversário do meu pai. Mas não me pergunte onde foi que ele roubou. Então, onde é que está o meu velho, afinal? Você já teve três dias para encontrar ele. Ah, garoto, o Connor provavelmente desmaiou em algum beco. Você bem que podia ir procurar por ele sozinho. Eu tentei, mas eu sou criança, não sou profissional. Ei, você é que devia ser o perito. Olha, acho que ele foi pescar em algum lugar. Não, não vem com essa. Ele nunca foi pescar na vida. Ele fica enjoado até na banheira. Estou dizendo, cara, ele está encrencado. Ei! Asama, investigações? Ah, que bom que está em casa. É, acabo de chegar da Biotecnico Corporation. Nada de concreto ainda, mas acho que já provoquei agitação. Já é um bom começo. A situação mudou, Asama. Precisamos nos encontrar. Em quanto tempo você pode chegar aqui? É importante. Estou a caminho. Vamos ao laboratório. Eu quero que você veja uma coisa. Ainda bem que você veio, chefe. Acredito que conhece Asama. Conheço, sim. Não o vejo há muito tempo. O que ele está fazendo aqui, professor? O senhor deixou de pagar multas de trânsito? Eu vou pedir a você e ao chefe Tanaka que cooperem neste caso, se você não se incomoda. Não começa, garoto. Eu também não estou satisfeito com isso. É uma situação horrível. Professor, há um fato novo. Sim, o caso do desaparecimento de Ed Smith. Temia que alguma coisa assim acontecesse. Venha, dê uma olhada. Tiramos isso de um ex-policial louco em um tiroteio. Meus piores temores se concretizaram. Está claro que Smith não perdeu tempo e está utilizando as informações que roubou. E o único meio de derrotar seus ciborgues é criar um também. O monstro matou 14 pessoas inocentes, mandou mais seis civis e sete dos meus melhores policiais para o hospital. Já tivemos problemas com maus policiais antes, mas nunca nada se aproximou disso. Só Deus sabe o que lhe fez chegar a um extremo como esse. Ele parecia um animal lá fora. Isso pode ser negativo para a polícia. Não, chateia. Você acha que eu ligo para isso? Claro que não. Professor, o senhor me contratou para procurar Smith e rever os documentos que ele roubou. e isso é o que eu vou fazer e não vou precisar de ajuda da polícia. Espera um minuto, moço. Você esteve na Biotecno Corporation hoje, não esteve? Então, o que você descobriu lá? Não sei do que está falando. Não vem com essa. Recebemos ligação dos seguranças de lá dizendo que um sujeito no Citroën Verde e usando um sobretudo tentou invadir. Segurança? Acharam que você era um terrorista que queria sequestrar o padrão. Ficaram preocupados. Não se esqueça, garoto. Se eu quiser, eu posso revogar sua habilitação a qualquer momento. Se você não cooperar, se prepara. Obrigado pelo aviso. Eu falei sério, Azama. Bem, chefe, era uma boa ideia. Aquele nujentinho, teimoso, não mudou nem um pouco. Então, acho que vamos fazer o que ele quiser por enquanto. Acho que o senhor vai concordar. Azama é um indicado para o serviço. Eu sei que é, mas está me deixando louco. Ele é o único cara no planeta com quem eu devia trabalhar, mas veja só que sorte é minha. Eu sou um azarabe. concordo, esse lugar parece um necrotério. É horrível. Vamos. Conheça um bom lugar. Então, esse aqui não é melhor? Muito. Aqui parece muito mais confortável. Tem razão. Eu nunca tinha ido àquele restaurante. Então, por que foi lá? Eu não sei. Eu simplesmente vi a propaganda. Você, por acaso, chegou a pensar que eu não apareceria hoje? Não. convencido, hein? Sou o mesmo. É a minha personalidade. Então, você sempre banca o machão? O outro detetive que eu conheci era, pelo menos, ocasionalmente humano. Que isso? Então, ele era o impostor? Longe disso. Todo mundo dizia que ele era um ótimo profissional. Tinha muitos amigos na polícia. Muito mais do que eu tenho. E o que aconteceu com esse modelo de virtude? Ele morreu há muito tempo. O que foi? Nada. Quando é que você vai me contar sobre esse caso? Imagino que foi por isso que marcou este encontro. Sim, teve alguma coisa a ver com isso. Você já viu este homem? Não, quem é ele, afinal? É o Smith. O que ele fez? Roubou alguma coisa? ou será que te deve dinheiro? Já sei. É espionagem industrial, não é mesmo? Ele roubou os segredos da empresa, certo? Bom, eu não diria que está errada. Obrigada pelo jantar até qualquer dia. Ei, está falando sério? Não podemos sair de novo? Claro. Claro. Vamos lá. O que foi que ela te disse? Nada. Nós só conversamos. Foi só um encontro. Ele mencionou um homem chamado Ed Smith. Alguma coisa a ver com o espionagem do cereal? O que mais? Ele te mandou fazer alguma coisa? Como assim? Não enrola, mocinha. Não enrola. Parado. O que mais? 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 Para com isso! Para com isso! Ah, Sama! Olha só o que você fez. Não tinha nada que dizer meu nome. Isso foi burrice. Normalmente não sou malvado, mas agora, por causa da sua língua comprida, vou ter que enterrar você e sua amiguinha. Não se eu te enterrar primeiro! Ah, não! De novo, não! Ah, não! Doutor Forrest, disc 118, por favor. Doutor Forrest, disc 118, por favor. Desenvolvido. Você está bem? É você, Shiro? Sim, madame. Eu vim fazer uma visita. Onde é que ele está aí? Ele está bem? Se está falando daquele detetive particular, ele está na UTI. Ei, para com isso! Você não pode sair da cama! Eu preciso ver a Sama! Sinto muito, mas os médicos não permitem visitas. Oh, meu Deus! Será que ele vai ficar bom? Ele vai resistir. Chefe, vai mesmo, está falando sério. Bom, ele não vai saltar de nenhum edifício por algum tempo. Ele foi transferido da UTI para um setor especializado. Mas o importante é que está fora de perigo. Você pode ficar tranquila. Você devia dormir um pouquinho, está bem? Não há nada mais que se possa fazer hoje. Ishiro, você também vá para casa dormir e eu vou mandar alguém render você. Certo, chefe, já estou indo. Moça, amanhã venho visitar você de novo. Qual é a probabilidade de uma coisa dessas acontecer duas vezes com a mesma moça? Como deixei-me convencer a fazer isso? Se ele não estiver no escritório, eu vou te levar direto de volta para o hospital. Se o chefe descobrir que eu fiz isso, posso perder o meu distintivo. Eu sei, sou grata. Não acredito que o hospital já tenha dado alta para ele. Com todos aqueles ferimentos. É estranho. Mas quem sabe, talvez os ferimentos não sejam tão graves quanto pareciam. Ei, você bateu num carro da polícia, está maluco? Quem quer que seja, eu estou pedindo. Muito durões, hein? Tiveram sorte porque eu estou com uma dama no carro, seus vermes. Nem sinal dele aqui, devem ter transferido ele para outro hospital. Vamos embora. Acho que tem razão. Foi tolice minha pensar que ele já estaria fora da cama depois do tombo que levou. Tudo bem, vamos embora. Pode deixar tudo comigo. Assim que eu voltar para o serviço, vou começar a procurar em todos os hospitais da cidade. Não deve ser difícil encontrá-lo. É, eu estava dormindo. O que é que é, carinha? Você esqueceu a chave em algum lugar? Ai, meu Deus, polícia! Você salvou a minha vida. Vão como um rogo decente desde que o meu velho sumiu. Dá um tempo, seu trombadinha. Não estou a fim de ouvir choradeira sobre a dureza da sua vida. Que hospital Azami está internado? Estamos tentando encontrá-lo. Como é que é? Por que que Azami está no hospital? Hã? Espera um pouco. Agora há pouco você disse que sabia onde podíamos encontrá-lo. Não, eu conheço os bares e as boates onde talvez pudessem encontrar ele. Mas se ele está no hospital, daí são outros 500. Tá legal, garoto. O que acha disso? Que tal eu levar você para a cadeia por arrombamento? Qual é, meu chapa? Eu sou de menor. O que é que há? Tiroteio entre duas gangues rivais. Fique calma e me siga, moça. Vamos cair de fora daqui. Está bem. Nossa! Eu devia saber, são eles. E presta, entra aí. Bastulha em área, ninguém pode fugir. Isso não é um simples tiroteio. Eles são iguais àquele monstro que me atacou. Você está por fora. São cyberjunks. Todos os bandidos estão cortando os braços e as pernas e trocando por membros biônicos. Você deve estar brincando. Você sabe muito sobre isso, por quê? Ei, calma, eu só escuto as coisas. Abaixa! Sama, sei que está aí dentro. E agora? Não, esquenta. Vai chegar reforço daqui a pouco. Vamos ficar resistindo até lá. Ei, isso não está certo. Como assim? Sei lá, parece que tem mais alguém por aqui. O que está vendo? Ei, o que é isso? Ah, filho, que diabos é aquilo? Eu não acredito. É o oitavo homem, não é? Sim, é. Pare, se chegar mais perto, ela já era, tá legal? Toma-me! Nossa! Afinal, quem é você? O que você é? Azuma, espera! Não vá! Não vá embora! De novo, não! Eu estou dizendo, chefe, era o oitavo homem, sim. É, eu também vi o cara. E ele não é tão difícil de reconhecer. Ele usa uma roupa esquisita com oito enorme no peito. Fala sério, o oitavo homem? Ei, estou falando sério, vovô, era ele. É isso mesmo. É difícil de acreditar. Mas será possível que Azuma-san tenha voltado para a cidade? Azuma-san? O que ele tem a ver com isso? Acho que se alguém o tivesse visto, teria me contado. Quando Azuma desapareceu, o oitavo homem também desapareceu. Ambos na mesma noite desapareceram sem deixar vestígios. É isso mesmo, tem razão, foi muito esquisito. Eu também fiquei meio encucado. O que foi que fez Azuma-san desaparecer assim? Azuma-san. Ei, olha aqui. Meu amigo! Quem convidou você, Azuma? Vem estragar tudo de novo? Você já conseguiu encontrar Tony Gleck? Não force a sua sorte, cara. Ei, por onde você andou, cara? Da próxima vez, vê se me telefona. Você me deixou preocupado. Então, você está bem? O que ela faz aqui? Não me diga que é assim que vocês protegem suas testemunhas. Não olhe para mim, não é minha função. Não, está ocupado substituindo tiras como Tony Gleck quando ficam malucos. Seu! A culpa não é deles. Eu obriguei Shiro a me deixar vir junto com ele. Podia ter sido seu último passeio. Por que não dar uma folga para a moça, Azuma? Ela só fez isso porque estava preocupada com você. Estava procurando você. É, vai com calma, meu chapa. Mas ele também tem razão. Até o seu agressor ser capturado, acho que não convém ficar dando sopa por aí. Me diga, para onde a gente vai agora? Está me parecendo que o único motivo para eu acabar no meio dessa confusão é você. A menos que seja um canalha, você é que é o responsável por minha proteção. Escuta, Sachiko. Sai daí e vem conosco. Somos os únicos que podemos lhe oferecer segurança. Não se ofenda, mas se não estou enganada, foi um dos seus homens que tentou me matar com uma faca. Olha, Sachiko, isso não é justo. Ei, não está esquecendo alguma coisa? Sinto muito, garoto, mas a procura pelo seu pai vai esperar. Ah, isso é bem típico. Me chuta como se eu fosse um saco de lixo. Está legal, tudo bem? Pode ir e deixe esses caras se matarem. Não estou nem aí. Com a Zama envolvido, teremos problemas. É, eu sei. Por que, chefe? Quem é ele? Não sabe, novato. Aquele cara matou três detetives há alguns anos. O quê? Sem falar dos quatro que ele estraçalhou. Então ele matou sete detetives. Não, quatro deles eram bandidos contratados por um chefão da máfia. Achamos que os três tiros também estavam na folha de pagamento do chefão. Espera aí, chefe. A versão dele nunca foi provada que detetives estivessem envolvidos. Não, não foi. As investigações não foram conclusivas. Então é por isso que ele tem tanta raiva da polícia? Mataram a noiva do cara enquanto seguravam ele. Ou obrigavam a assistir tudo. Não é o tipo de coisa que se esquece com facilidade. Daqui parece o cartão postal, não é? Tão lindo, tão tranquilo. Chego a esquecer como esta cidade é um local violento e cruel. Parece que você anda vivendo muito confinada. Devia sair com mais frequência. O quê? Desculpe, olha, eu lamento tudo o que aconteceu. Eu não pretendi envolver você nisso. E agora, graças a mim, parece que você virou alvo também. O homem da fotografia, Ed Schmidt, o que foi que ele fez? Ele saiu de um centro de pesquisa do governo com documentos confidenciais sobre tecnologia de ciborgues. E eu preciso recuperá-los. É uma coisa perigosa esse negócio de ciborgue. Foi inventado para finalidades médicas. Sabe, aparelhos de prótese e membros artificiais, coisas assim. E agora? Agora está sendo usado para transformar bandidos de rua em exército. O problema é que descobriram que o cérebro humano exige doses enormes de estimulantes para suportar implante biônico. Está falando de drogas? Certo. Uma droga muito potente chamada cibomecamina, que tem um infeliz efeito colateral de estimular um comportamento sociopatologicamente agressivo e dar a quem estiver usando uma impressão espantosa de invulnerabilidade. Está vendo? Eu estudei bastante o assunto. Resumindo, o resultado é um assassino alucinado que pensa que é Deus. Então por que você não me contou tudo isso antes? Isso não é um tipo de assunto adequado para um primeiro encontro. Acha que a Biotecno está envolvida? A Biotecno não trabalha no desenvolvimento de medicamentos e ciborgues? Eu não acredito. Você está dizendo que a empresa onde eu trabalho está administrando o mercado negro de transplantes robóticos e drogas alucinógenas, vendendo isso a assassinos como aquele policial louco, Tony Gleck? Se for verdade, deve ser alguém agindo por conta própria, sem conhecimento da diretoria. Você tem que me deixar te ajudar na investigação. Esqueça isso, não convém se envolver. Mas já estou envolvida. Se alguém da minha empresa é o responsável por isso, quero te ajudar a pegá-lo. Eu soube que entrou em cena um novo ciborgue, alguém que se denomina oitavo homem. Ele arrasou aquela gangue de cyberjunks. Aposto que gostaria de tê-lo na sua coleção de bonecos, senhor Dia das Bruxas. É muito inteligente, Tony. Confio em você para me ajudar. É minha função. Mas antes tem uma coisinha que precisamos discutir. Ah é? O que é? Por que o detetive particular Azama ainda está vivo? Acredite, aquele imbecil não pode ter sobrevivido àquela queda. Estão inventando mentiras para o senhor, patrão. Eu tenho certeza de que ele está tão vivo quanto você, Tony. Talvez mais vivo. Eu reconheço as suas habilidades. Você é muito valioso para mim, Tony. É isso que torna o seu fracasso ainda mais decepcionante. Quem foi que o reconstruiu, Tony? Mais que isso, quem o reconstruiu melhor do que nunca? Fui eu que criei essa máquina que é o seu corpo. E detesto quando uma das minhas máquinas precisa ser recolhida para reparos. Isso torna o meu trabalho muito mais difícil. Acho que não é uma boa ideia. Use a cabeça. Isso não é um armazém abandonado que você pode arrombar e entrar tranquilo. Sem mim para te dar proteção, você nem vai passar pela segurança. Moça, você está maluca. Mas preciso admitir que você tem muita coragem. Boa noite, Satirmo e Urugawa. Por favor, identifique o seu acompanhante e o objetivo da visita. Ele tem uma conta com a Marcos Avertising. Só viemos aqui para buscar alguns relatórios de marketing. Nome? Ashba. Gosta da decoração do meu escritório? É o que podemos chamar de utilitário antigo. Muito bonito. Espere por mim no carro. Não acha que vão desconfiar se eu sair sozinha? Não vou demorar. Diga que fui ao banheiro. Não seja tão exibido. Você nem sabe a senha. Ah, é mesmo. Chega para lá. Estamos procurando o Ed Schmidt, certo? Não espera que seja tão fácil assim, não é? Se estão contrabandeando ciborgues por aí, provavelmente toda a operação está com nome falso em alguma parte do departamento de pesquisa e desenvolvimento. Bem como a ciberdroga pode estar em qualquer parte do departamento de farmácia. Levaremos horas procurando em todos esses departamentos de pessoal. Vamos direto ao material confidencial. Está brincando? Eu não tenho acesso. Só o primeiro escalão tem a senha. Tudo bem, deixa ver o que temos. Eu bem que aceitaria um cafezinho. Tudo bem. Tudo bem. Onde está o alarme? Cuidado, é gás. Prenda a respiração. Onde está o alarme? Onde está o alarme? Desculpa! Onde está ele? Não sei. Ele estava aqui. De repente sumiu. O que é? Como tem passado, Sr. Prefeito? Está atrasado, Tanaka. Qual é o problema hoje? Dói minha cabeça e não consigo respirar pelo nariz. Mas fora isso, estou bem. Alguma notícia, chefe? Talvez alguma coisa. Meus homens da rua dizem que o nome Sr. Dia das Bruxas... ...continua aparecendo ligado à operação do mercado negro de ciborgues. Dia das Bruxas, hein? Aquela figura que está por trás do misterioso sindicato do crime. Faz sentido ele participar de coisas desse gênero. Vai devagar com isso, faz mal para a Ússela, hein? Soube que o time de futebol Black Fighters foi comprado por um magnata chamado Daigo. Ele é o dono da Biotecnia Corporation, certo? Acho que ele está prosperando bastante. O que é que tem? Não entendeu? É eleição. Ele está fazendo tudo o que pode para entrar num noticiário. Calma, os Black Fighters não prestam. É o time de futebol mais desastrado que conheço. Isso pode ter sido verdade no passado, mas o homem disse que vai transformar esse time em uma usina de força. Ele até já marcou um amistoso contra os Jokers, os campeões mundiais. Vai ser um massacre. E se não for um massacre, hein? Isso o time dele conquistar a maior vitória do século e a popularidade de Daigo disparar. Enquanto ao mesmo tempo eu estou sendo responsabilizado pelo tráfico de drogas... ...que de repente irundar nossas ruas graças a esse coelhinho da Páscoa... ...ou doente bonzinho, ou qualquer que seja o nome dele. Calma, senão vai ter um infarte. Eu preciso te dizer uma coisa. O oitavo homem voltou. Está brincando. Não estou. É ele mesmo. Nós sabemos muito bem que não existe ninguém melhor do que ele para limpar as ruas. Onde ele está, pelo amor de Deus? O que é que você está esperando? Traz ele aqui. Eu vou mandar minha secretária de imprensa bater uma foto minha... ...apertando a mão dele na frente da prefeitura. Isso vai ser difícil. Ele não é o tipo de cara fácil de encontrar. Não aceito desculpas. Preciso desse cara para ter uma chance de ser reeleito. Calma, prefeito. Quanto tempo acha que você vai durar se eu perder o meu cargo? Tudo bem. Eu farei o que o senhor quiser. De novo, não! Azuma, espera! Não se empurra. De novo, não! Ah, finalmente, você acordou. Onde estou? Aqui é minha casa. Zama me mandou trazer você para cá. Ele achou que não estaria segura no escritório dele. Gostou daqui? Sim, obrigada. Onde está Zama? Sei lá, ele sumiu. Nunca me diz onde vai. Pode aumentar o volume, não vai me incomodar. Não, eu não quero que o senhor escute. Se ele souber que estou aqui, vai começar a me perseguir para pagar o aluguel. Meu pai! Em seu estado atual, esses arquivos não prestam. Não sei explicar como isso aconteceu, professor. Eu tinha certeza de haver transferido todos os dados antes da ligação do sistema de alarme. Não duvido, mas os arquivos estão todos criptografados. É uma precaução normal de segurança. Sem a senha, decodificador, impossível. É possível decifrar o código? Sim, leva tempo. Uma semana, talvez dez dias. Ah, deixa isso para lá. Você fez um bom trabalho. Tome este estimulante. Acho que está precisando. Não se preocupe, não é a mesma substância que os cyberjunks estão traficando pelas ruas. Não lhe fará mal. Tem mais uma coisa que precisamos conversar. Embora sua constituição seja totalmente de natureza biônica, se me permita a expressão, o seu coração e a sua alma ainda são os de Asama e Tsuru. Se o senhor está falando do homem cujo corpo agora é meu servidor, posso lhe garantir que não detecto em lugar nenhum quaisquer dos seus sentimentos. É assim que deve ser e você deve se policiar para garantir que vai continuar assim. Você é a perfeição da tecnologia biônica, uma arma tática viva, capaz de grande destruição. É essencial que você continue não contaminado pelas paixões e pelas emoções humanas. O último, oitavo homem, pagou caro por esquecer disso. Eu tenho um problema. Eu tenho uma criança. O que é? Vi um cara correndo mais que um carro. O que é? Ainda não se esqueça de comprar bilhetes. O que é isso? Ainda não tinha tempo. Onde estava? Desculpe, compramos bilhetes para a grande partida de futebol. Deve ter visto a fila. Que partida de futebol é essa? Finalmente encontrei o meu velho. Fomos assistir ao treino dos Black Fighters, mas não deixaram chegar perto dele. Do que ele está falando? Sam estava vendo o noticiário na televisão e mostrar um novo time de futebol dos Black Fighters treinando para a partida mistura. Eu vi o meu pai bem na televisão. E ele insistiu muito que queria ir ao estádio para ver de perto. Não viu seu pai? Ah, eu vi sim. Ele estava bem no meio do campo. A moça vai confirmar que é verdade. Devagar, Sam. Você sabe que o Connor não pode jogar depois que quebrou a bacia. Era outra pessoa, garoto. Um jogador parecido com seu pai. Não enche. Desde que eu era pequenininho, eu vivo olhando para esse retrato dele. Poxa, eu conheço o rosto dele melhor do que o meu. Você acha que eu não vou reconhecer o meu próprio pai quando eu vejo ele? Pare de viver no passado, Sam. Você sabe tanto quanto eu que depois daquela fratura seu pai mal podia andar, muito menos jogar futebol. O estádio lotado está em clima de festa esta noite. 75 mil torcedores compareceram para a primeira apresentação dos novos Black Fighters. O dono do clube, o magnata da biotecnologia, Morris Taigo, prometeu transformar o quadro de derrotas e torná-los o time mais importante da história do esporte. Vamos descobrir se ele consegue manter essas palavras ousadas quando seu time entrar em campo para enfrentar os campeões mundiais do ano passado, os grandes favoritos Jokers. Voltaremos após os comerciais. Afaste-se. Volta aqui, meu chato. É proibido entrar no vestiário. O meu pai está no time. Tudo bem, eu sou o segurança do Papai Noel. Cai fora! É, você vai ver! Finalmente! Sabia que você ia aparecer. Você gosta realmente do Sam. Claro. Ele volta já, só foi pegar alguma coisa para beber. Não passou pela sua cabeça que eu poderia estar aqui a serviço? Como assim? Estou com um mau pressentimento a respeito do seu patrão. Você não acredita realmente que o Sr. Daigo está por trás disso? Olha, você não poderia se enganar mais quanto a esse homem. Ele é uma pessoa honrada que se preocupa muito com esta cidade. Olha só o que ele fez com esse time. Ele está devolvendo uma coisa à nossa comunidade. Está empolgando as pessoas novamente. Talvez esteja certo a respeito dele. Amigos, o povo desta cidade está querendo um time vencedor há muito tempo. E graças a mim está prestes a ter o que deseja. E isso vai revigorar o espírito do povo e inevitavelmente a economia. Vamos brindar. Quando eles ganharem um campeonato, nós já teremos um novo prefeito. Venham pegar o que o doutor receitou. Não se esqueçam de tomar suas vitaminas, rapazes. Queremos que vocês joguem para valer esta noite. E aí, Tony, você deixou o Sr. Dia das Bruxas muito zangado. Tudo bem. Procure não estragar a sua parte no plano. Aquele é o meu pai mesmo. Olha lá, número 55. Ei, Sam, volte aqui. Espere aí. Onde pensa que vai? Ele está lá embaixo. Você mesmo viu? Vai, sou eu. Ei, pai, olha pra cá. Olha pra cá. Não, não. Eu estou aqui. Onde é que você vai? Apagaram aquele cara. Apagaram aquele cara. Halt! 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 Vá! 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 Vá, Sam, caí fora daqui! Meu Deus, eles ficaram loucos! Isso é o que eu chamo de jogo. Empurra eles! Acaba com eles! Acaba com eles! Onde você está? Oh, não, por favor. Onde você está? Não! Não! Onde você está? Acaba! Onde você está? Não! Onde você está reconhecendo seu próprio filho? Onde você está? Onde você está indo? Não faça isso, Azuba! Deixa-o! Para! Azul Maçã! Já não matou demais! Pai! Pai! Ei, para! Não! Pai! O que aconteceu? Temos que cair fora daqui! Pai! O senhor não sabe quem eu sou! Qual é? O que houve com o senhor, pai? Cai fora daqui, seu imbecil! Quem você está pensando que é? Aquele é o Sam? Não! A sua Sam! O que está fazendo? Para com isso! Sou eu, Sam Chico! Não! Já chega! Vai ter que me matar primeiro, Azul Maçã! O que houve? O que houve? A sua Sam! Não está me reconhecendo? O que houve? A sua Sam! Cai, Tchau! A sua Sam! O que houve? O que houve? A sua Sam! A sua Sam! O que houve? Você vai? Eu vou. A sua Sam! Espera! Aonde você vai? O que você fez com a sua maçã? O cenário no metrô estádio é de caos e terror. Os investigadores estão começando a procurar em meio aos corpos uma pista que leve ao motivo dessa carnificina. Pane no sistema. Eu não estou entendendo. Está dizendo que o meu sistema pode enlouquecer assim, totalmente independente da minha vontade? Não, é exatamente o contrário. Foi você que enlouqueceu. Você foi a pane do sistema. Eu te disse isso antes. O seu corpo de ciborgue é uma arma tática ambulante. Originalmente foi criado para uso militar, mas eu me opus à ideia, sabendo que meu punhal é o poder destruidor sem igual de que ele era capaz. Eu o tornei inútil para eles, implantando uma espécie de corte de circuito comportamental projetado para evitar esse tipo de comportamento. Mas a ciência é imprevisível. Não sei como conseguiu desativar esse dispositivo de segurança. Eu fui o culpado? Isso é novidade para mim. O que é que eu devia ter feito então? Talvez alguma coisa que nem você tomou conhecimento. Uma espécie de gatilho escondido na sua memória. Você não está esclarecendo nada. Acho que já mencionei antes os problemas que surgem quando as emoções humanas entram em um sistema biônico. É de se esperar que a mistura do lógico com o ilógico leve à instabilidade. O sistema mais cuidadosamente projetado do mundo pode tornar-se totalmente imprevisível quando contaminado pela emoção. Alguma coisa dentro de você fez o ciborgue exagerar. A culpa não é sua. Nenhum de nós sabia que isso ia acontecer. Nem podemos prever quando vai acontecer de novo. Não! A Sama! A Sama me ajuda! Não! Foi você que enlouqueceu. Você foi a pane no sistema. Alguma coisa dentro de você fez o ciborgue exagerar. O sistema mais cuidadosamente projetado do mundo pode tornar-se totalmente imprevisível quando contaminado pela emoção. A culpa não é sua. Nenhum de nós sabia que isso ia acontecer. Nem podemos prever quando vai acontecer de novo. Muito bem, larga a arma. Eu sei como está se sentindo, garoto, mas larga essa arma. Ninguém te deu o direito de bancar o juiz, o júri e o carrasco. E aí? Eu sei como está se sentindo, garoto, mas... não, eu sei como está. Tônio! 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 Você e eu, Tom, será que ainda somos humanos? Qual é, pai? O que aconteceu com você? Não está me reconhecendo nem um pouquinho. É você mesmo, Sam? O que há? O que está havendo? Estão procurando por você. Vamos para casa. Onde? Como foi que eu... Pai, o que houve? Azama, graças a Deus que você chegou. Você está bem? Pensei que tivesse morrido naquele tumulto. Estou preocupada com o Sam. Você ouviu? Ele estava com você. Ele ainda não voltou? Não. Eu queria que alguém me dissesse o que está acontecendo. Nunca me senti tão indefesa na minha vida. E quem é aquele outro oitavo homem? O que ele está fazendo aqui? Ele estava mais assustador do que aqueles jogadores de futebol enlouquecidos. O oitavo homem que eu conheci era um homem bom e gentil. Mas este, eu nunca vi tanto ódio. Os olhos dele estavam cheios de sangue e dor. Ele vai ficar bom. Só precisa descansar um pouco. Meu Deus, olha o que fizeram com ele. Arrancaram as pernas dele. E quando eu descobrir quem fez isso com o meu velho, ele vai me pagar. O que diabos você está fazendo? Ele pode enlouquecer sem a dose diária de cibomecamina. Mesmo assim, será que isso é necessário? Não gostaria de deixá-lo amarrado, mas não quero correr riscos. Parece um pesadelo. Eu não sei por que você está fazendo isso com ele. É o tal do oitavo homem que devia estar amarrado. Ele é que é um robô maluco. Vocês viram? Ele ia matar o meu pai. Foi ele que ficou doido. O monstro é ele. Uma experiência? Como assim? Estão tentando montar um ciborgue perfeito. O'Connor e os outros são apenas etapas desse processo. Você quer dizer cobaias? Quem faria uma coisa dessas? O senhor dia das bruxas, talvez. O senhor dia das bruxas? Eu li a respeito dele. Não é uma espécie de chefão do crime? O maior chefão do crime desta cidade. E ninguém faz ideia de quem realmente ele é. O que o faz pensar que ele está por trás disso? É assim que funciona. Acreditam que ele tem um fraco por bonecos e marionetes. Ele faz coleção e os ciborgues são os brinquedos mais incríveis do momento. São seres humanos transformados em brinquedos. Um exército particular de bonecos. O único problema é que eles não funcionam por muito tempo sem cibomecamina. E com o tempo essa droga transforma o cérebro deles em gelatina. Isso se aplica ao oitavo homem. Jamais acontecerá com o oitavo homem. Quer dizer, o cara é uma máquina. Pode entrar em curto circuito de vez em quando, mas ele não é um cyberjunk. Sr. Daigo, algum comentário a respeito do caos do metrô estádio? O senhor supervisionou pessoalmente o treinamento do time. Está dizendo que não fazia ideia de que estavam usando implantes biônicos? O senhor, por acaso, acha que vai afetar negativamente suas chances e suas condições? O que é? Quem é você? O que está fazendo aqui? Eu estava aqui aguardando o senhor, Sr. Daigo. Ou devo dizer, Sr. Dia das Bruxas. Tony? Mas o que é isso? Ainda bem que o senhor chegou. Acho que já podemos começar a reunião. O que está acontecendo? É uma reunião da junta diretiva. Não os reconhece? Puxa, deve estar muito esclerosado. Vou arrancar seu couro. Certo. Foi uma pena o senhor não ter vindo a outra reunião. Perdeu todo o entusiasmo. Foi quando chutamos você do seu cargo, amigo. Achamos que não tem muito futuro nessa cidade. Principalmente depois que seu time de futebol ficou maluco e saiu matando todo mundo. Ah, então foi você. Você estava por detrás daquilo. Pode apertar esse botão o quanto quiser. Ele não vai funcionar. Trocamos a frequência. Nenhuma das suas maquininhas funciona. Não somos mais seus marionetes. A questão é a seguinte. Agora os brinquedos mandam na loja de brinquedos. Você já era. E a junta está me apoiando totalmente. Não. O que estão fazendo comigo? Vagabundo ingrato. O que você vai fazer? Te dar um gostinho do que você nos deu. Leve esse saco de lixo, Eddie. Já sabe o que fazer com ele. Certo. Muito bem. O dia das bruxas acabou. Agora estou no comando. As coisas vão ser diferentes por aqui. A começar pela folha de pagamento... Espere um minuto. Antes de você assumir o comando, sugiro que a junta faça uma votação. Ah, é? Tudo bem. Isso se chama democracia. O que é que os outros rapazes acham disso? Alguém mais apoia a sugestão? Escolhe, doutor. Eu já não sei mais de quem é esse corpo. Meu ou dele. Acho que estou perdendo o controle. Azama, tente se controlar. Eu já estou bebendo há horas. E estou totalmente sóbrio. Eu nem sei se isto é vantagem ou desvantagem... em ser um robô, doutor. Não temos tempo para autocomiseração. Sua missão mal começou. Quando eu conseguir decifrar os dados... vou precisar da sua ajuda. Trate de se recompor. Algum problema? Tem uma coisa que está me incomodando. Então, por que não desabafa? Você sofreu ferimentos muito graves, não sofreu? Aquela briga deve ter deixado uma cicatriz horrível. E daí? Então me mostra a cicatriz. Afinal, você estava salvando minha vida quando se machucou. Me desculpe. Meu Deus, eu acho que estou ficando louca. Sabe, eu estava quase convencida de que a cicatriz não existia. Você podia estar morto, mas reapareceu sem nenhum arranhão. E naquele momento, o oitavo homem apareceu. Então eu pensei que talvez fosse ele. Somos tão parecidos. Meus olhos estão cheios de sangue como os dele. Olha bem, Sachiko. Por que você não examina bem de perto? Não! O que você está querendo fazer? O que você está querendo fazer? O que você está querendo fazer? Os cantos da cidade. O velho deve ter saído para almoçar de novo. Meu Deus! Eu consegui recifrar aqueles dados codificados que o oitavo homem copiou dos computadores deles. São as provas de que precisamos para pegar a Biotecno Corporation. Droga! Eu devia saber que estavam por trás disso. E agora? Notícias de Azama? Acho que perdi totalmente o contato com ele. O comportamento dele está um tanto extravagante. Ainda existem algumas incompatibilidades entre a consciência humana de azama e o sistema biônico do oitavo homem. Então isso explica o que aconteceu no estádio de futebol. O cérebro biônico que eu implantei devia ter impedido esse tipo de coisas. Mas alguma coisa dentro dele estava predominando. Algum incidente ainda não esquecido no fundo da memória. É isso que está disparando essas explosões de violência. Que incidente, professor? Espera um pouco. É claro, o assassinato da noiva dele. Seja o que for, é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Quer dizer que isso pode acontecer de novo? Transformar o meu pai em uma máquina. Sam? Pai! Eu vou jogar futebol de novo. Nós vamos ficar ricos, Sam. Chega de preocupações. Cara! Está falando dormindo de novo. Parece um disco arranhado. Fizeram estrago no cérebro igual o que fizeram no corpo. Ei! O que é isso? Ei! O que está vendo, velho? Se calma, se calma, se calma. Se calma, o que está acontecendo? Calma! Fica quieto! Relaxa, velho! Relaxa! Ei! Não se preocupe, tudo bem. Foi um amigo que lhe deu isso. Pai, você está legal? Por que isso está acontecendo com você? Meu Deus! Que coisa horrível! É cruel! Quem fez isso deve ser alguma espécie de monstro. Estão transformando esta cidade em um pesadelo diante dos nossos próprios olhos. Estão transformando esta cidade em um pesadelo de um pesadelo de um pesadelo. Tony! Esqueça esse cara! Tony é Max! Se você não maneirar com esta droga, um dia vai ter overdose. Calado! Daigo tinha razão. Aquele detetive ainda está vivo e vai estragar tudo. Está se sentindo melhor? Muito mal. Cadê o Sam? Foi fazer compras com o Sachiko. Ele ficou bem mais tranquilo quando você se acalmou. Na verdade, todos nós. Com fome? É melhor me desamarrar. Eu não quero derramar nada. Promete-se comportar? Não posso garantir. Cara, olha esse braço. Parece coisa do espetáculo de aleijões. Pelo menos eu não sinto dor. Você se lembra daquele jogo? Doze segundos para o final. Setenta metros da zona final. Você chutou a bola bem alto. Ora, e precisa perguntar. Quem esquece o lance daqueles? E ninguém acreditava que eu tivesse uma chance contra aqueles idiotas. Disso você pode ter certeza. Perdi centenas de dólares naquele jogo. Parece que foi ontem. Sam estava recém-nascido e eu era um astro de futebol. A melhor época da minha vida. Até que quebrei a bacia na temporada seguinte. Quando o Sam chegou a uma idade em que podia me conhecer, eu já era um trapo humano totalmente jogado fora. Eu nunca dei àquele menino nada que se parecesse com uma infância normal. Pare de se condenar. Não importa o que você não conseguiu dar ao Sam, ele ainda acha que o mundo começa e termina com você. Está errado. Eu não sou o cara de todas aquelas fotografias que ele pendura na parede. Eu não passo de um derrotado. Eu estava pensando, era mesmo, numa segunda chance de ter sucesso. Quando menos esperava, meu corpo era uma sucata ambulante e meu cérebro estava uma bagunça por estar viciado naquela droga nojenta. Já terminaram as lamúrias? Você não está fazendo bem nenhum ao Sam sentindo pena de si mesmo. Talvez. Mas eu não sou perfeito como você, oitavo homem. Sabe, quando você estava me amarrando, eu não conseguia nem me mexer. É preciso mais do que força normal para fazer isso. Desculpe, O'Connor, mas você está é biruta. Se for o oitavo homem, prometa que vai cuidar do meu filho. Por favor. Escuta, se está achando que eu vou contar a alguém, pode esquecer seu segredo, está seguro comigo. Mas você tem que me ajudar. Eu não quero que o meu filho cresça sozinho nessa cidade infernal. Céus! Prometa, cara, prometa! As unidades nas proximidades do Sam dirijam-se para a torre da Mio-Techno Corporation. Prenda um suspeito Tycho, também conhecido como Sr. Tia das Bruxas. O que é isso? Sr. Daigo, estou aqui para prendê-lo por chantagem e distribuição de Sibu Mekamina. Muito bem, agora chega. Atirem nele. Oitavo homem, bem na hora. Tirem os homens daqui, tem uma bomba dentro dele. Tem o quê? Todos lá pra fora! O quê? Depressa, Shiro! Eu vou arrancar o seu couro por causa disso, Tony. Você sabe o que acontece com as pessoas que me traem, né? Elas morrem! Oitavo homem. Elas morrem! Hahahaha! Não me interessa se ele está todo ferrado. Ele ainda é o meu pai. Azama está aqui? É típico. Nosso detetive particular já sumiu de novo. Aquele cara não para em casa. Ah, já vou. O que vocês querem aqui? Queremos falar com Azama. Vocês não estão com sorte. Ele saiu. Ah, então Tony estava certo. Ele está vivo. Onde é que você pensa que vai? O que é isso? Pai! O Connor! Você! Você atirou pelas costas! O jogo acabou. Pai! Sai de cima de mim! Segura-o! Segura-o! Vamos, levante! Pai! Pai! Tudo bem! Onde ele está? Pai! Pai! Acho que o seu pai estava meio acabado para voltar. Acontece que todo mundo diz que futebol é jogo para jovens. Você! Você é um dos monstros que transformaram ele em um ciborgue! Ah! E pensar que Daigo era o famoso senhor Dia das Bruxas. Um dos empresários mais importantes da cidade. E o tempo todo administrando uma operação criminosa imunda também. Ah, a vida é engraçada. Como você, no meio de tanta gente salvando a minha vida. É. Imagina. Mas não fique muito entusiasmado. Ainda não acabou. O Dia das Bruxas já era. Mas a organização ainda existe. E você acha que eu não sei disso? E o pior disso tudo é que quando ele se explodiu, levou consigo todos os arquivos da Biotecno. Então, temos que começar tudo de novo. Se ao menos soubessemos quem está substituindo Daigo na chefia. É Tony Gleck. Hã? Tony Gleck. Informação recebida direto da fonte. Daigo deixou vazar essa informação. É mesmo? Então eu juro que vamos prendê-lo. Espere aí. Que bicho te mordeu, Asama? O que aconteceu para você resolver cooperar assim, hein? O bom professor melhorou meu comportamento. Graças a ele, agora sou um robozinho obediente. Ei, não. Espere um pouco. Se ele não fizesse o que fez, você estaria agora no necrotério. Você devia agradecer a ele. Ele te transformou num super-herói. Uma máquina de combate ao crime de um homem só, pilhas não inclusas. Muito obrigado. Que diabo você quer? Piedade? Não se trata disso, não. Sua função é fazer justiça de vez em quando. Assim como todos nós. Justiça. Hum. Tem razão. Eu devia ser grato pela chance de cuidar de um negócio não resolvido. Existe justiça nisso. Espera. Onde você vai? Onde você pensa? Eu vou atrás de Tony Gleck. Afinal, é para isso que estou aqui. E desta vez você não vai conseguir me impedir de terminar o serviço. Sabe, chefe, agora que eu sou um ciborgue, espera-se que eu mate pessoas. Faz parte da descrição do meu cargo, então eu não quero saber de reclamação nem sua nem do professor quando os corpos começarem a cair. Ei, chefe. Hum? Chamaram a gente. Um afogado. Hum? Mas que diabos esse cara está fazendo por aqui? Calma. Então, de que se trata? Pescaram um corpo no rio. Achamos que talvez seja o mesmo cara que se jogou pela janela no West Side. Ele era um negro alto. Identificaram como um ídolo aposentado chamado O'Connor. Suicídio, você quer que faça alguma coisa? Procure alguns patrulheiros extras e vá investigar. Certo. Hum? Olha, Sama. Pegaram ele. Pegaram ele. O coração ainda bate. Está vivo? Legal! Como isso aconteceu, Sam? Dois ciborgues entraram no apartamento procurando por você. Papai e eu tentamos deter os dois. Mas o que podíamos fazer? Os caras eram muito fortes. O que aconteceu com o Sashiko? Tem que ser assim, mesmo depois de tudo que houve. Eu te avisei, Tony. Os estimulantes que mantêm o seu corpo biônico também o estão destruindo lentamente. É só uma questão de tempo, não importa quantos aperfeiçoamentos eu faça. Eu já substituí praticamente tudo em você, menos o cérebro. Deve ser maravilhoso ser capaz de tocar as coisas, sentir o cheiro, sentir o sangue circulando. Ah, não! Isso é inaceitável! Mais uma pane de sistema na sua sinapse? Eu pensei que tivesse verificado isso. Minha cabeça está começando a latejar de novo. Quando é que você vai trocar meu cérebro, Eddie? Será que estou falando com a parede? Vê se presta atenção, Tony. Será que a cibomecamina está provocando amnésia além do mau humor? Eu já lhe disse mais de mil vezes que tenho dois motivos para não fazer isso. Você lembra? Você lembra quais são os dois motivos? Diga de novo. Ora, muito bem. Primeiro, eu não tenho um cérebro biônico para lidar. Eles não crescem árvores, sabia? Segundo, não ia adiantar nada. O seu corpo continuaria uma porcaria. É claro que você sempre poderia se tornar um sistema estacionário como eu. Assim não precisaria de estimular... Eu acho que não. Não fique nervoso, Tony. Foi uma péssima ideia, não foi? Você é um cara do tipo ativo, eu sei disso. Não, está me parecendo, após a deliberação minuciosa, que o oitavo homem é a sua única opção. Imagino que já ouviu falar dele. O ciborgue mais perfeito que já foi criado. E não me venha com mau humor, você seria bem parecido com ele. Mas ele tem uma coisa que você não tem. Um implante neurológico artificial para combinar com o corpo. Trabalhei com o professor que o desenvolveu. Pensei que estivesse trancado para sempre no departamento de defesa. Foi uma surpresa agradável ver ele andando pelas ruas. E o que é que tudo isso tem a ver comigo? Em português, Ed. Estou falando de um cérebro biônico, Tony. É a única coisa que o distingue das espécies inferiores de ciborgue como você. Você seria o oitavo homem se tivesse um. Então, o que nos impede de pegar o deles? Foi exatamente o que eu andei pensando. Mas não vai adiantar nada se estiver planificado. Traga-o aqui inteiro que eu posso fazer a transferência. Eu, o oitavo homem. Quem poderia pensar? Eu já estou gostando disso. Oh, Shen, me dá um aí. Tá legal. Mais nada de festinha. Não esquenta. Você quer provar um pouco? Esse negócio aqui te leva para o paraíso. E você não precisa nem de asas para chegar lá. Pai, o papai vai ficar legal. Ele está bem? Claro. Seu velho é um cara duro na queda. Puxa, que legal! Esse é o hospital mais esquisito que eu já vi. Mas se funciona, tudo bem. Ei! Vai cair fora de novo? Oh, escuta, Sam. O fato de Sachiko estar sendo mantida como refém... Ninguém pode saber disso. Nem o professor, nem o seu pai. Eu quero ir. Sinto muito, Sam. Mas isso é um assunto que eu tenho que resolver totalmente sozinho. Não se ofenda. Cuide bem do seu pai, tá? Ei! Como ele está passando, professor? Está melhorando. Onde ele vai? Ah... foi fazer um serviço, eu acho. Não tenho certeza. Ah, um serviço. Afinal, eu posso ver o meu velho agora? Claro, mas tome cuidado para não perturbá-lo até ele recuperar as forças. Combinado. Não queria interromper, Sam. Mas tem certeza absoluta que não sabe onde a Zama foi? Ei, qual é, professor? Use a cabeça. Eu sou só um garoto de rua. A Zama nunca me contou nada. Pai! Sam. Cuidado, pai. Sam, eu quero água. Claro, vá buscar. Tem uma torneira no fim do corredor à direita. Espera aí. Eu não vou demorar. O senhor tem um filho excelente, O'Connor. Eu devia estar morto. Não podia sobreviver àquilo. Não mesmo. Que lugar é este? Algum tipo de hospital? É, é mais ou menos isso. Não importa. É a você que devo agradecer por salvar a minha vida, certo? Na verdade, é ao seu fantástico filho que você devia agradecer. Foi ele que o tirou do rio. Escuta, doutor. Eu tirei o garoto daqui porque queria te perguntar uma coisa. Não sou bobo. Sei o que está acontecendo. Estou tão cheio de drogas que meu corpo está desmoronando. Responda, doutor. Quanto tempo ainda me resta? Estou bem, estou aqui. Então, o que acontece? Vem aqui, idiota. Não, é aqui. Então, onde está você, Tony? Estou aqui. Você é corajoso e ganhou uns pontos por isso. É corajoso, mas não tem cérebro. Esses são os requisitos para ser detetive. Você já me pegou. Solta ela. O que é, Tony? Precisa se esconder atrás de uma mulher para se sentir seguro? Uau. Que sensação de déjà vu. Esquisito. Deve ter sido há uns três anos. Você disse a mesma coisa, só que daquela vez era uma outra mulher. Meu amor, quero ouvir uma história triste sobre como a noiva desse cara morreu. Eu e alguns caras da polícia estávamos fazendo uns negócios interessantes. Uma extorsão aqui, um tráfico de drogas ali, juntando umas economias para nossa aposentadoria. Mas esse escoteiro resolveu meter o nariz tentando acabar com a gente. Mas nós éramos pessoas razoáveis e tentamos conversar com ele. Até oferecemos uma comissão no negócio. Mais grana dentro de uma maleta do que ele iria ganhar em dez anos. Parecia razoável, você não acha? Então, o Branca de Neve ali não quis brincar com a gente, então a noiva dele... Bang, bang. A verdade dói, não é, cara? Ela estaria viva se você tivesse dançado conforme a música. Se ela morreu, a culpa foi toda sua. Assim como a culpa foi toda sua se isso aconteceu comigo. Engraçado. O modo como esse mundo gira, gira sem parar, trazendo a gente de volta para onde estava há três anos. Mas dessa vez o final vai ser diferente. Segura ela. Ela vai querer ver isso. De novo, não! Hã? Hã? O quê? Então, você é o oitavo homem? Ele é meu! Então, é o grande e malvado oitavo homem, ah, que piada. Ah... Então, eu passo a cumprimento de dois coelhos com uma só cajadada. Meu dia de sorte. Não, não faça isso! Max, atira nas pernas dele Tá brincando Depressa, atira agora Depressa, atira agora Depressa, atira agora Depressa, atira agora Se chegar mais perto, ela vai acabar com uma outra O que há com você? Está surdo Azama É o fim do ciborgue perfeito Meu Deus Vem cá, doçura Conseguimos, Ed Com aquele cérebro nesse corpo, ninguém vai me segurar Qual é o problema, Sam? Perdeu o apetite? Meu pai continua na mesma, não é? O que quer dizer com na mesma? Qual é, professor? Eu posso ser criança, mas não sou burro Ele ainda está viciado naquela saiba o mecamina, não está? Eu sei tudo sobre essa droga Depois que uma pessoa se transforma em ciborgue Precisa de doses cada vez maiores para se manter vivo E aquela porcaria vai comendo o cérebro deles lentamente Até eles ficarem doidos Totalmente pirados É isso que está acontecendo com meu pai, não é? Faça o que você fizer Ele nunca vai ser como era antes Ele nunca vai ser o meu pai de novo O que? Ele saiu? Oh, não Eu tenho que procurar ele Sam Espere Pai Volta aqui, pai Está me ouvindo? Cadê você? Adeus, Sam O cérebro biônico Extraordinário Está pronto para fazer história, Tony Chega de conversa mole, mãos à obra Depressa, cara Quero o cérebro dele no meu corpo agora Impossível, Tony Como é? Transferência física está fora de cogitação O que posso fazer é apagar todos os traços desse tal diazão Da memória do cérebro E dos centros de personalidade E substituir pelos seus Quer falar português, claro Basicamente, o que estou dizendo é que não vamos colocá-lo em você Mas vamos colocar você nele Você vai tomar posse do corpo do oitavo homem Espere um minuto E o que vai acontecer comigo, Ed? Eu sei que isso é confuso para você Escute com atenção Você será o oitavo homem Vou despejar a zama do cérebro biônico e mudar você para lá O que é isso? Vestígios de outra pessoa? Um outro oitavo homem? Fascinante Este ciborgue foi habitado por outra personalidade antes da ocupação atual Um homem chamado Azuma-san Meu Deus Ajude-o Aconteceu alguma coisa com Azuma-san Exato Foi apagado da memória Além do nome, ele não existe Lamento Também conheceu esse cara, aham? Tem muito azar com homens, querida Vamos, Ed Puxa a tomada do Hazama O novo oitavo homem está pronto para posse Espere aí Me dá mais um minuto para isolar todos os circuitos da memória O jogo acabou Pelo menos para o meu corpo destruído Você é uma pilha de sucata Vou mostrar como fazem os profissionais Tony, Tony, ficou maluco Cuidado com o computador Ei, grandadão Ninguém vai me fazer passar vergonha na frente do meu filho Entendeu? Oitavo homem O que é que você está fazendo aqui, oitavo homem? O que é? O que há com você? Acorde! Fraco, preciso de estimulante Você quer droga? O Connor, olha atrás de você! O jogo acabou, otário Aguente, podemos precisar de você em times especiais Meus dias de jogo acabaram e agora está com você Boa sorte Toma o que eu tenho, onde quer que eu ponha? Tem uma entrada Na fivela do cinto Tome conta do meu filho Venha, vamos acabar logo com isso Não espere, a lama Cuidado Tome conta do meu filho Não espere, não espere, não espere O que é isso? Abrava! Quem é o melhor ciborgue, afinal? Agora essa cidade é toda minha e ninguém pode me deter, porque eu sou o chefe! Eu sou o chefe! Ei, idiota! Está bloqueando a minha vista! Eu sou o chefe e acho bom me obedecer! Ele não resistiu! Azama! Sai, Chico! Pai! Pai! Volta! Não me abandone! Acorda, pai! Acorda, por favor! Este foi o fim de Tony Gleck. Não tenho mais nada a fazer aqui. Então, você vai embora mesmo. Vou. É para o bem do menino. Esta cidade está cheia de más recordações. Sabe que a garota está apaixonada por você. Não é por mim. Havia outra pessoa. Quando é que nós vamos, magnato? Tudo bem. Vamos. Ei, chefe! Quando se encontrar com o professor, diga que estou cuidando muito bem deste corpo dele. E agradeça por mim. Eu direi. 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 Amém. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho